Qual presente você escolhe nessa edição de materiais escolares? Será que você conseguirá tomar as decisões certas? Então já vai deixando aquele like e se inscreva no canal! Agora sim, vamos começar! Qual presente você escolhe? O que será que é? Vamos descobrir? São cadernos. Qual deles você pegou? Agora escolha mais um presente. A dica é canetas. Nesse acabei ficando com o do Sonic. Temos aqui mais presentes. Qual deles você escolhe? E aí, gostou da mochila que você escolheu? Escolha uma borracha de presente. Nesse escolhi essa borracha fofinha e você? Parece que são lápis de cor. Em qual caixa você vai? Nesse acabei ficando com a primeira caixa. Agora escolha um outro presente. A dica é canetinha. E aí, qual você escolheu? Nesse você vai em qual? Você pegou qual desses apontador? Qual presente você escolhe? O que será que é? Vamos descobrir? São estojos. Qual deles você pegou? Agora escolha mais um presente. A dica é régua. Nesse acabei ficando com a terceira caixa. Temos aqui mais presentes. Qual deles você escolhe? Veja só são marca textos. Escolha uma agenda de presente. E aí, você gostou da sua escolha? Parece que são tesouras. Em qual caixa você vai? Nesse acabei pegando esse do crocodilo. Agora escolha um outro presente. A dica é caderno de arte. E aí, qual você escolheu? Dessa vez são mais cadernos. Em qual caixa você vai? Você pegou qual desses? Qual presente você escolhe? O que será que é? Vamos descobrir? São corretivo. Qual deles você pegou? Agora escolha mais um presente. A dica é cola. Nesse acabei ficando com essa cola em fita. Temos aqui mais presentes. Qual deles você escolhe? Veja só são canetas em gel. Escolha mais canetas de presente. E aí, você gostou da sua escolha? Parece que são lápis de escrever. Em qual caixa você vai? Nesse acabei pegando essa primeira caixa. Agora escolha um outro presente. A dica é lancheira. E aí, qual você escolheu? Nesse você vai em qual? E aí, você pegou o iPad, Macbook ou Apple Watch? Qual presente você escolhe? O que será que é? Vamos descobrir? São mais cadernos. Qual deles você pegou? Agora escolha mais um presente. A dica é garrafinha de água. Nesse acabei ficando com esse terceiro aqui. Temos aqui mais presentes. Qual deles você escolhe? Você pegou o Grampiardor ou Clips? Escolha mais um presente. E aí, você escolheu tinta, giz ou canetinhas? Parece que são adesivos. Em qual caixa você vai? Nesse acabei pegando os adesivos de Ladybug. Nesse você vai em qual? Nesse acabei pegando esse lápis com tabuada. Qual presente você escolhe? O que será que é? Vamos descobrir? Qual depósito de lápis você pegou? Quais foram as suas escolhas? Coloque aqui nos comentários. Deixo esses dois vídeos para continuarem a se divertir no Buquiz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.